Olá, pessoal. Hoje nós iremos resolver um exercício simples sobre o cálculo de tração em uma barra. Bem, o enunciado do exercício diz o seguinte. A barra circular representada na figura é de aço, possui 20 milímetros de diâmetro e um comprimento de 0,8 metros. Encontra-se submetida a ação de uma carga axial de 7,2 quilonewtons, aqui representado, ok? Ele pede, determine a tensão normal atuante. Nesse caso, a resposta é dada em megapascal, ok? Então é isso. Vamos lá para a resolução. O problema se expõe para a gente da seguinte maneira. Nós temos uma peça, uma barra circular, diâmetro de 20 milímetros, comprimento de 0,8 metros, e ela está sendo carregada externamente por uma força que atua na forma de tração na barra de 7,2 quilonewtons. Bem, como que a gente procede aqui? Como existe apenas um carregamento externo aqui, é bem óbvio que o único esforço interno de resistência dessa peça é uma força normal que atua se opondo às cargas externas de tração, tá? Mas se a gente fosse analisar isso de uma maneira assim mais sistemática, nós deveríamos fazer o seguinte, adotar uma seção em qualquer parte da peça, tá? Podemos fazer o seguinte maneira assim, chamar esse daqui de seção S1, desenhar então para a seção S1 o diagrama de corpo livre, diagrama de corpo livre, da seguinte maneira, né? Pegamos sempre para desenhar, quando a gente escolhe uma seção, a gente sempre pega, adota, analisando da parte à esquerda da peça até a seção escolhida, tá? Da seguinte maneira assim, e aqui é onde estaria a seção, tá? Seção S1, bem, colocamos da esquerda da peça até a seção todos os carregamentos envolvidos nessa parte, tá? Que nesse caso é apenas o carregamento aqui à esquerda de 7,2 kN, ok? Lembrando que quando nós escolhemos uma seção, nós devemos colocar os esforços internos, que é esforço axial, né? Ou normal, também devemos colocar o momento fletor e o esforço cortante. Contudo, se a gente perceber aqui, o carregamento externo, ele é um carregamento puramente axial, tá vendo? Então, é lógico que nesse caso, por mais que a gente adote, né, podemos até colocar assim aqui, ó, tá? Aqui seria o esforço normal, esse é o método, digamos, mais correto, né? Esforço normal, podemos colocar também o esforço cortante e o fletor, tá? E o momento fletor. No entanto, a gente sabe que nessa situação aqui é assim, ó, o esforço cortante vale zero, uma vez que não tem nenhuma força axial atuando, nenhuma força, perdão, nenhuma força vertical atuando aqui nessa peça. Outra coisa também, o momento fletor também se torna zero, porque não existe nenhuma força externa que gere o momento fletor interno. Então, igual a zero. E o único carregamento externo que a gente tem, que precisa de uma resposta interna da peça, é o carregamento de 7,2 quilo newtons, que vai gerar pra gente um esforço normal de reação interna aqui de 7,2 quilo newtons. Bem, esse é o processo mais, é a forma de pensar mais correta. Contudo, muitas vezes a gente pensa, como o carregamento é muito simples aqui, a gente já, observando essa peça, a gente já assume que o esforço normal interno é de 7,2 quilo newtons, mesmo sem adotar esse método corte da sessão, tá bom? Mas essa é a forma mais correta de se analisar. Ok. Agora, feito isso, pra que a gente possa calcular a tensão normal atuante, a tensão axial atuante aqui na peça, nós utilizaremos como parâmetro o esforço interno, a força interna axial, o normal. Então, calcula-se a tensão normal, que é o esforço normal ou axial, dividido pela área da sessão, tá? Lembrando, como a sessão é uma sessão circular, nós vamos utilizar a área como sendo πd² sobre 4, tá? Onde d² representa pra gente o diâmetro, ok? Aqui, vale a pena observar que o diâmetro foi dado em milímetro, ok? Então, pra que a gente consiga chegar na unidade Pascal, que é a unidade que a gente adota no sistema internacional, lembrando que Pascal, ele corresponde em newton por metro quadrado, tá? Então, o cálculo da área, ele deve ser colocado com o diâmetro em metro, tá? Pra que a gente possa alcançar a unidade de metro quadrado. E o esforço, né? Ou aqui a força normal, deve ser dado em newton, tá? E não em quilonewton. Só um pequeno detalhe, caso você adote, né? A unidade de área em metro quadrado. E o esforço, ao invés de colocar em newton, colocasse em quilonewton, você já pode escrever a unidade Kpa, tá bom? Assim, quer ver, ó. Se adotarmos a unidade quilonewton por metro quadrado, o que é uma possibilidade, né? Uma vez que a nossa unidade de força já está em quilonewton, nós chegamos na unidade quilopascal, tá bom? Lembrando que esse daqui, ó, é 10³. Esse aqui também é 10³, tá bom? Em unidade de engenharia, em notação de engenharia, ok? Então, vamos lá, ó. Então, esforço normal, é, tensão normal, perdão. Esforço normal, 7,2. Vamos colocar em newton, ok? Vamos fazer usar, então, essa unidade aqui, ó, newton por metro quadrado. Ficaria vezes 10³, dividido pela área, que vai ser pi vezes o diâmetro. Aqui nós não podemos utilizar em milímetro, tá? Precisamos passar para metro. Então, podemos utilizar aqui, ó, 20, é, 20, entre parênteses, vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado, tá bom? Tudo isso aqui dividido por 4. Legal? Aqui só, invertendo esse 4, ficou aqui embaixo, joga ele para cima, né? Divisão de duas frações. 4 vezes 7,2 vezes 10³, dividido por pi, 20 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado. Estou acedendo aqui com o cálculo, ó, na calculadora, vamos executar o cálculo da seguinte maneira, ó, 4. Aqui o ideal é, sempre para você nunca errar com as relações das operações da calculadora, quando você tem uma fração e essa fração, ela tem algum tipo de operação matemática no numerador e no denominador, como o caso que tem uma multiplicação aqui, uma multiplicação aqui embaixo, o ideal é sempre, para evitar qualquer problema, sempre coloque o numerador e o denominador entre parênteses na calculadora. Eu vou mostrar como faz isso aí, assim, ó, abre parênteses, apesar de só um detalhe, tá? Esse numerador não seria necessário, porque é uma operação de multiplicação, colocar ele entre parênteses. Mas para evitar isso, vamos sempre colocar, tá? E aí a gente evita qualquer erro aí, de erro de precedência de operação no calculador. Então, 7,2, 10³, fecha parênteses. Lembrando que notação científica na calculadora, você sempre usa esse botãozinho aqui, ó, em algumas calculadoras aparece xp aqui, tá? Dividido, aí, ó, abre parênteses de novo, π vezes 20, 10⁻³. Um detalhe, quando você coloca o número de notação científica dessa maneira na calculadora, você não precisa colocar ele entre parênteses. Aqui a gente põe entre parênteses porque é a notação da equação matemática, a fórmula matemática, tá? Mas na calculadora você pode pôr sem parênteses aqui, tá? Depois, elevado ao quadrado, ó, tá bom? E fecha parênteses. Jóia? Então, essa expressão já está embutida aqui na calculadora 1. Dá igual. O resultado, você vai perceber que ele dá um número sem anotação. Então, algumas calculadoras, depende de como está configurada, ele pode dar um número já em notação científica ou sem anotação científica. Aqui ele está sem anotação científica. Para que a gente coloque esse número em notação científica, nós usamos a tecla ENGIE na calculadora, tá? Quando você aperta, ó, ele já coloca em notação científica. Lembra que a calculadora sempre vai com os expoentes de 3 em 3. Então, é 10³, 10³, 10⁶, 10⁶, 10⁶, 10⁶, 10⁶, tá? Aqui ele colocou em 10⁶, que é o nosso resultado aqui, ó, 22. 22,91, ou melhor, 22,92, vou aproximar aqui, tá bom? Aí ele colocou essa 10⁶. Lembrando, como a gente está usando esse conjunto de unidades aqui, ó, Newton em metro quadrado, essa unidade sem PA, tá bom? Newton por metro quadrado. Agora, lembrando que isto daqui, ó, dessa sexta, ele pode ser substituído pelo prefixo de engenharia, que é o mega, tá? Então, ficaria que a tensão axial, 22,92 megapascal. Bem, essa é a resposta final para nós, ok? Música 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 Música